Vamos com mais informações agora do setor policial? O Albert Silva chega com mais detalhes pra gente. Oi, Albert, quais são as informações agora? Oi, Ana, bom dia mais uma vez pra toda a nossa audiência. Pois é, o setor policial foi bem movimentado ontem, na segunda-feira, viu? A gente começa destacando aqui por ontem, né? Por volta das oito e meia da manhã, a Polícia Militar foi até o Jardim Novo Aeroporto atender uma ocorrência de desentendimento entre vizinhos. E aí, Ana, chegando no local, uma mulher de 36 anos, que é a vítima, e a autora, que é uma mulher de 49 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a residência da vítima, de 36 anos, foi alvo de furto. E essa senhora, de 49 anos, ela disse que estaria sendo acusada de pagar alguém para que furtasse e entrasse na residência dessa mulher aí de 36 anos. Portanto, a confusão começou aí nesses comentários, viu? Essa senhora, de 49 anos, ela fez várias ameaças verbais contra essa mulher de 36 anos, dizendo que não havia lhe dado tapas no rosto porque ela estava grávida. E isso, ela falou, Ana Cristina, na frente dos policiais, viu? Aí, diante de toda essa situação, diante de todo esse bafafá que aconteceu aí no Jardim Novo Aeroporto, as duas foram para a delegacia. Foram para a delegacia de pronto atendimento. Inclusive, essa senhora de 49 anos foi até conduzida no comportamento de trás da viatura, porque ela estava muito nervosa. Portanto, todo esse bafafá acabou aí indo todo mundo para a delegacia. esse desentendimento ontem aqui em Trasagoas. E a gente continua também com as ocorrências das últimas 24 horas, porque ontem, por volta das 19 horas, uma mulher de 44 anos, ela foi agredida pela cunhada de 41 anos. Isso aconteceu no Jardim Paranapungá. Segundo a autora, a sua ex-cunhada acabou chegando na sua residência, visivelmente embriagada. E essa discussão teria acontecido por causa da sobrinha. Essa mulher aí, Ana, de 41 anos, ela derrubou a vítima no chão, começou a agredi-la aí com socos, com pontapés, puxão de cabelo, vindo a causar várias lesões aí nas costas e muitas dores no braço e também lesões aí na cabeça. Com a chegada da viatura da Polícia Militar, essa mulher que teria agredido teria ido embora, ela foi embora aí num veículo Onix de cor branco e aí não localizaram aí essa mulher e aí diante dos fatos a Polícia Militar fez aí o boletim de ocorrência diante desses desentendimentos que aconteceu ontem na segunda-feira, Ana Cristina.